O comércio não é essencial e os serviços reabriram a capital e na região metropolitana. Os ônibus que nunca ficaram vazios estão superlotados. Quem precisa usar o transporte público diariamente lamenta e denuncia a situação. Antes das 5 da manhã, o ônibus da linha 4360 já sai lotado do bairro Liberdade, em Santa Luzia. As imagens foram enviadas por uma telespectadora que enfrenta esta rotina todos os dias. Trabalhadores espremidos para chegar ao trabalho. Esse ônibus aqui é o ônibus que deixa a gente na estação. Ele ainda vai fazer várias paradas e a situação do ônibus como já está. O que já estava ruim, piora quando os passageiros chegam na estação do Móvel, no bairro São Benedito, em Santa Luzia. As filas mostram o tamanho do sofrimento de quem depende do transporte público. A gente está na estação, ele está vendo essa fila gigante e não libera ônibus para poder não acontecer a superlotação. Todos os dias é isso. A explicação para o problema é simples. São poucos ônibus para transportar todas essas pessoas. A maioria, trabalhadores que precisam chegar a Belo Horizonte. Os ônibus saem sempre cheios. Este vai para a região hospitalar. Impossível respeitar o distanciamento para evitar os riscos de contaminação da Covid-19. A Graziele, que enviou as imagens, conta que ela e outras duas pessoas da família pegaram Covid. Para a vendedora, a contaminação foi dentro do ônibus. As pessoas ficam conversando, sem máscara, o ônibus muito cheio. O risco de contágio da Covid é muito grande dentro do transporte público. Fiquei três dias ruim, mas a minha Covid foi uma Covid mais tranquila. Quase seis horas da tarde, muita gente querendo chegar em casa depois de um dia de trabalho. O movimento é grande nas estações do MOVE, aqui na região central. Enquanto isso, nenhum ônibus na Avenida Santos do Mó. Não é à toa que os passageiros reclamam tanto. Eu acho um absurdo, né? Porque em plena pandemia, a gente com o ônibus cheio, a gente está correndo, mas é risco, né? Então, eu acho isso um completo absurdo. E é todo dia. Infelizmente, todo santo dia. Dentro das estações, as filas vão crescendo. E quando os veículos chegam, saem quase sempre cheios. É perigoso, né? É um perigo, a gente não sabe o que precisa. Está faltando boa vontade dos empresários. O Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiros Metropolitanos informou que a empresa que opera as linhas do MOVE está com a mesma frota do período pré-pandemia. Mas, mesmo assim, tem reforçado linhas com viagens extras. Já a Prefeitura de Santa Luzia informou que a reclamação em questão se refere às linhas de transporte coletivo metropolitano, que são de responsabilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Nós também procuramos a Secretaria, que diz que o DR é o órgão fiscalizador e que ele vem monitorando tanto a latação quanto o cumprimento das viagens.